Agora a gente recebe aquele que eu não sei se vai conseguir conversar com a gente, tá se debulhando em lágrimas, tá emocionado. Não sei se daqui a pouco vai passar por isso também, porque a bebê tá vindo aí, né? Tá vindo, a minha filha Laura. Vai passar pela maior emoção, né, da vida? Com certeza, com certeza. E parabéns à Luana e ao Marlon, estive nessa cerimônia que foi emocionante, literalmente. A gente tava inclusive ao lado do nosso amigo Domingo e Júnior, e realmente todos nós nos emocionamos. E todo mundo chorou, né? Foi realmente, pessoal, e naquele dia tava um calor de certa forma intenso, mas todo mundo chorou e não transpirou por conta do calor. A emoção realmente veio de entendermos que sejam um casal maravilhoso. E do Jura, o Jura, eu comecei a chorar e fiquei com vergonha, fui olhar pro lado, quando eu vi a pessoa que tava no lado chorando. Aí eu fui virar pro outro, chora, não é nada, não, os outros choraram. Ele falou que viu todo mundo chorando. Professor, agora fala em chora, eu tô sentindo o senhor meio em choque hoje, é por causa da sua andança nas unidades municipais de saúde, como que tá a situação? Ou eu tô enganado? Pelo contrário, o senhor tá satisfeito? Não, 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 dessas 80 unidades de saúde que a gente tem em todo o município de Porto Velho, algumas tem problemas seríssimos até de infraestrutura. Inclusive, algumas unidades de saúde foram entregues recentemente. Diz que as UPAs, inclusive, tem problemas estruturais assim, seriosíssimas. Estruturais gravíssimas, vou te dar um exemplo. Foram obras entregues pelas usinas. Exatamente. A gente não tinha que cobrar das usinas, então, uma reforma, uma reestruturação nessas UPAs? Dois itens gravíssimos. Por exemplo, a gente tem a parte elétrica. Se toda a UPA liga a toda a parte elétrica e os médicos usarem todos os equipamentos, há um blackout. Há uma queda de energia e queima de equipamentos. E a gente está falando disso porque o prédio das UPAs são prédios novos. Acabaram de ser entregues, estão todos sem infraestruturação, goteiras e... E falta de planejamento. Falta da expertise dos arquitetos e engenheiros em conversar com aqueles que iriam ocupar aquele espaço. Porque determinadas bancadas, onde se colocam determinados equipamentos para poder fazer exames, estão na altura errada. Então, assim, houve uma falta ali de planejamento na parte do projeto. E uma outra coisa muito grave que a gente percebeu, principalmente ali na UPA da Zona Sul, é que a parte elétrica, ela está paralela à parte de tubulação de gás, de oxigênio. O que é um risco eminente a um sinistro naquela unidade de saúde. Olha, se o senhor vê UPA no Rio de Janeiro, onde eu já vi em João Pessoa, na Paraíba, em Recife, são completamente diferentes disso que a gente chama de UPA aqui. Eu fiquei de boca aberta com a UPA que eu vi em João Pessoa. É uma estrutura extraordinária. E infelizmente, né, agora o prefeito herdou esse grande problema, oriundo dessas compensações, e agora vai ter que buscar uma solução imediata para o melhor atendimento da comunidade de Porto Velho, que tem severos problemas na falta, por exemplo, de captopril, que é um medicamento importantíssimo para aqueles que têm problema de pressão alta. Não temos disponível nas unidades de saúde. Como a opção demora de entrega dos fornecedores... E isso acaba sobrecarregando ainda mais a estrutura da unidade de saúde, por quê? Quando você poderia prevenir, você acaba tendo essas pessoas, pela falta de medicamento com pressão alta, estão indo para a unidade de saúde, superlotando. Então a prevenção, ela é sempre importante. Está faltando fita, por exemplo, de diabetes, para você ter ali a medição da glicemia para poder justamente aplicar a insulina. Agora, professor, vereador, que está falando como vereador aqui nesse momento, a impressão que a gente tem, isso é muito sério, que a gente acaba constatando, é que a gente não está evoluindo na resolução dos problemas. Pelo contrário, a impressão que a gente tem, e eu falo isso como contribuinte agora, como cidadão, que às vezes por uma emergência ou outra, para auxiliar alguém, se acaba acessando uma unidade pública de saúde, é que a gente está cada vez mais retrocedendo no que tange à saúde. E isso é muito triste ter que assumir, mas acho que é a nossa realidade. E outro detalhe, a gente vive num momento em que o país enfrenta uma crise econômica. Os efeitos dessa crise econômica foram pequenas aqui em Rondônia e em Porto Velho, mas elas existem. E algumas pessoas deixaram de ter condições financeiras de pagar o seu plano de saúde. Algumas pessoas desempregadas que tinham no seu emprego um plano de saúde empresarial, perderam isso e estão ainda mais indo para as unidades de saúde. E o que vai acontecer? Superlotando mais. Bom, isso vai explodir, né? Sobrecarregando os médicos, nós temos em torno de 383 médicos em toda a região de Porto Velho e a gente percebe alguns anacronismos. Por exemplo, a existência, aparentemente, segundo informações do Conselho Municipal de Medicina do município de Porto Velho, nós temos em torno de mais ou menos 7 médicos na Secretaria de Administração, o que é, ao meu ver, apesar de eu não terei expertise, me tia, para dizer sobre isso, eu acho desnecessário ter 7 médicos na Secretaria de Administração só para dar despacho de estar testado de trabalho. Então, eu acho que esses 7 médicos poderiam permanecer 2 e 5 estarem na unidade de saúde José Adelino, que é uma unidade deficitária que atende uma demanda gigantesca, inclusive de Candês e João Mari, e não tem médicos, digamos assim, para a sua demanda necessária para aquele ambiente, para aquele barulho. O que você acha que urgentemente tem que ser feito para tentar amenizar a situação e tentar começar a resolver o problema? Eu acho que você tem que ser pontual, já que se trata de saúde, medidas e atitudes cirúrgicas. A gente tem que ir direto ao ponto. Então, a gente precisa de forma emergencial, eu sei que hoje existe uma secretaria especial para poder fazer licitação numa tentativa de fazer com que o valor financeiro do município seja investido de forma correta, com lisura, mas a grande preocupação é que isso está levando a afetar a vida de muitas pessoas. Então, a gente precisa de medidas emergenciais, principalmente em relação aos medicamentos. Pelo amor de Deus, né? E a gente vai trilhar a história hoje? Hoje a gente vai colocar aí a Bucirus, um maquinário antigo, abandonado. Qual que é o nome? Próximo, Bucirus. Bucirus. É um equipamento de 1910, na época da estrada de ferro Madre Mamoré, que está ali no ponto inicial da ferrovia, abandonado sobre um barranco. Já houve até sentença judicial determinando que a Prefeitura e o Governo do Estado elaborassem um projeto para retirar aquele equipamento para ser revitalizado. Deixa eu perguntar aqui rapidinho, Bucirus, porque nós vamos falar... Nós falamos já, na verdade, sobre as Três Marias ali, do problema delas, que parece que vão começar a se restaurar, dizendo que o maior problema delas é xixi, é urina, não é? Infelizmente, a caixa d'água mais antiga, de 1910, a que fica do lado direito de quem fica de frente para a praça, ela, infelizmente, foi uma caixa d'água mais escondida. As pessoas acabam, durante a noite, as pessoas que frequentam aquele ambiente, infelizmente, urinando ali. E eu passei ontem lá nas caixas d'água, tinha muita gente fumando alguma coisa, e boa parte da iluminação das caixas d'água, daquela praça, a gente já fez dois pedidos de providência para a Hindu, mais de 80% da praça nos escuros. Então, isso ainda possibilita essas pessoas a depredarem ainda mais aquele ambiente. Vamos de trem? Vamos lá trilhar a história. Brilhando a História Oferecimento Colégio Objetivo Meu Objetivo tem mais Rio Verde Pesca e Náutica Produtos de qualidade para momentos especiais Na semana passada, vocês acompanhavam todos nós numa aventura aqui no Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em busca da Buciros, o equipamento abandonado da Madeira Mamoré, responsável pela manutenção dos trilhos da ferrovia. E a gente vai seguir nessa aventura para mostrar para vocês um pouco da hipopéia, da identidade de Roldônia, a partir desses trilhos de ferro. Agora, no Triângulo da História. Brilhando a História Brilhando a História Poucas pessoas conhecem essa parte que antecede a linha férrea da Madeira Mamoré. Tem uma visão privilegiada, temos um pedral um pouco do lado direito, o barco passando, a garça ali, mas o que na verdade nos chamou a atenção foi parte dessa estrutura que com o tempo acabou cedendo. Você tem aqui os trilhos da ferrovia e abaixo aqui existia várias galerias que tombaram com o processo de erosão, fenômeno chamado terra caída, muito mais do mundo do Rio Madeira. Mas talvez pela ação humana e também pela própria ação da força da natureza, com a enchente de 2014, isso se agravou. E acabou tombando. E a gente percebe que a cada ano esse desbarrancamento vai se intensificando. E aí há, claro, uma preocupação até para a segurança das pessoas e do próprio complexo ferroviário, que no passado usava esse trecho da ferrovia para fazer a manobra do maquinário. Tanto que vocês viram ali, logo no início dessa nossa trilha, a tender, que seria um tipo de compartimento de armazenamento de madeira, de lenha, para se colocar na caldeira da locomotiva Marechal Rondon, que se encontra lá, próximo ao pátio das oficinas. Então a gente vai encontrando ao longo dessa linha férrea, sempre, daqui até Guajaramirim, alguns equipamentos que foram deixados, abandonados, no passado, quando esta ferrovia foi desativada, em julho de 1972. Mas a gente segue agora a nossa trilha. Vamos lá, trilha é a história. Como prometido, estamos mostrando essa plataforma de um equipamento Buciros, da estrada de ferro Madeira Mamoré, que evidentemente, com a ação do tempo, boa parte desse equipamento foi corroído, destruído, abandonado. E é impressionante como esse equipamento está aqui há tanto tempo esquecido. Sabe-se que já existe uma sentença judicial pedindo para que a Prefeitura e o Governo do Estado sejam os responsáveis por recuperar, resgatar este equipamento, levando para um local apropriado, para que a população de Porto Velho possa entender a complexidade, os equipamentos modernos que foram trazidos para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. E esse equipamento, o Abuciros, era utilizado principalmente para dar a manutenção dos trilhos da ferrovia. É um equipamento que, para a época, foi muito utilizado também na construção do Canal do Panamá. Um personagem muito conhecido chegou a manusear, a pilotar esse equipamento, o ex-presidente americano, no Teodoro Roosevelt, justamente na região do Canal do Panamá. E eu acredito que se faz necessário o quanto antes o resgate desse equipamento para que todos os portuvelenses, os rondonienses e os rondonianos possam contemplar a beleza desta peça museológica que faz parte da nossa identidade. Peitos, cabelos e bocas Os fetiches te deixam e riste em situação desigual. Como encontro aqui, a Abuciros, que chama bastante atenção, evidentemente, ela era um giradouro. E na hora que era manuseado, havia uma canaleta com uma intensidade de chama que era utilizado para jogar nas laterais, para justamente dar a manutenção lateral dos trilhos, em relação a mato, algum tipo de vegetação que começasse a crescer. Ou seja, era um equipamento que tinha várias funções. E parte de estrutura de engenharia para a época era extremamente moderna, engenhosa, chamava bastante atenção. Olhando assim, claro, ela totalmente destruída, é difícil imaginar como era essa estrutura. mas, com certeza, essa Abuciros, se fosse restaurada, revitalizada, adquirindo novamente a sua estrutura original, a percepção do seu funcionamento seria mais entendido por todos vocês. Mas a gente espera, sinceramente, e o programa também tem essa mensagem de cobrar das autoridades, que essa estrutura seja realmente retirada, revitalizada e colocada à disposição da sociedade. Para eles entenderem o que de moderno baixou em Porto Velho entre 1907 e 1912, durante a construção dessa grande hipopéia, deste grande sonho desse Eldorado Verde. Segundo a narrativa de ferroviários da Madeira Mamoré, Abuciros também, com o seu lança-chamas, a temperatura era tão intensa que a mesma era utilizada para aumentar o calor e a temperatura das pedras e das rochas durante o trajeto ferroviário. E a partir disso, você dava tanto calor na pedra que provocava o seu trincamento, suas rachaduras, em alguns casos até a explosão. Além, claro, também de ela ser utilizada para facilitar a dobradiça, a curva dos trilhos da Madeira Mamoré, para poder seguir nesse caminho tortuoso, evidentemente, que foi a construção dessa ferrovia. E, claro, é incrível poder imaginar esses equipamentos modernos da chamada Revolução Industrial chegarem em plena floresta amazônica. seguindo pelo curso do Rio Madeira e desembarcando no Porto Velho Militar para iniciar a história da nossa cidade. Hoje em regresso vai chegando ao triste fim Você precisa ver para saber para saber como é que andava o trem da vida E musicona bonita que demonstra bastante muito da nossa regionalidade aqui, né? Eu sou fã dos nossos intérpretes, dos nossos cantores, dos nossos músicos, a vocês, a nossa admiração e a garantia do espaço sempre aberto aqui na SIC TV e no nosso Câmera Mais. É só entrar em contato, tá bom?